Amanheceu, brilhou o dia, você nasceu dentro de um peão. Em padecer, você cresceu, criou o sol e a melodia, de tom pra tom, é triste ver você chegar ao fim. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, e nunca mais eu vou te esquecer, tom. Nunca mais eu vou te esquecer, tom. Amém. 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 Aplausos